Desde pequeno A fumar no castelo Tiago tem um sonho Um sonho singelo Escrever como Ari Poemas para ti A musa de sempre Que lhe afaga a mente Da outra vez Foi sobre o coração No ouvido ficou A simples canção Que ganhou o festival Voltamos ao essencial O tema vai a tempo ainda De espalhar que tu és linda Arrastou Uma túnel inteira Ao mesmo castelo Na tua aldeia Perguntou Com o anel Ousou Convidar naquela instância O amor de sua infância A felicidade está Num simples der de mão Aqui o além fronteiras Por definição Há o som do metal Ao fora Hão de perguntar porquê Aconteceu o que acontecer As noites são para celebrar Com mais uma estrela Com mais uma estrela olhar Aconteceu o que acontecer As noites são para celebrar